Triggs em Brasília. Fernando, os três porquinhos vão ocupar quais ministérios do novo governo, hein? Nascimento, boa noite. Os três porquinhos serão muito importantes neste governo Dilma Rousseff, mas não necessariamente todos estarão formalmente dentro da administração. Dois deles quase com certeza. Antônio Palocci deve ter uma cadeira muito vistosa dentro do Palácio do Planalto. José Eduardo Cardoso deve ir para o Ministério da Justiça. E o terceiro porquinho, José Eduardo Dutra, é presidente do PT, deve continuar comandando o partido, até porque o PT já percebeu, deixar a legenda à deriva dá muito problema, como deu no passado. O Dutra deve ficar por lá mesmo. Bom, e o Lobo Mal, Fernando? Pois é, o Lobo Mal, por enquanto, pode ser encontrado dentro dos próprios aliados. O PMDB, que tem um apetite enorme, devora todos os cargos que vê pela frente. Obrigado e boa noite. Boa noite.